Quando o bicho pegar Irmão Não entra nessa meu amigo, sai da zona de perigo Vê se não dá sorte, pico azar Fica ligado no que eu digo, meu mano Fecha comigo e de repente o bicho pode pegar Eu não tô de papo furado, pra você ficar bolado Tem gente que tá pagando pra ver Se liga teu comportamento, tá ficando alterado Você pode botar tudo a perder Segura tua onda nessa onda Que tu anda, desanda, te quebra o pé de catar Não vale a pena se queimar Tampouco fica queimado Ainda há tempo, vale a pena pensar Amigo, seu teu amigo Tô preocupado contigo Você não pode me decepcionar Porque Quando o bicho pegar Não vai dar nem pra correr E não adiantará Ajoelho tem que gassar Não entra nessa meu amigo, sai da zona de perigo Vê se não dá sorte, pico azar Fica ligado no que eu digo, mano Fecha comigo e de repente o bicho pode pegar Eu não tô de papo furado, pra você ficar bolado Tem gente que tá pagando pra ver Se liga teu comportamento, tá ficando alterado Você pode botar tudo a beber Segura tua onda, nossa onda Que tu anda, desanda, te quebra o pé de catar Não vale a pena se queimar Tampouco fica queimado Ainda há tempo, vale a pena pensar Amigo, seu teu amigo Tô preocupado contigo Você não pode não Porque Quando o bicho pegar Não vai dar nem pra correr E não adiantará Não adiantará Porque Quando o bicho pegar Não vai dar nem pra correr E não adiantará Quando o bicho pegar Quando o bicho pegar Não vai dar nem pra correr E não adiantará Ajoelhou tem que rezar Quando o bicho pegar Quando o bicho pegar Não vai dar nem pra correr E não adiantará E não adiantará Fica no far de ponta Está na moda Não se incomoda Tão bonita Dentro do samba Chega e agita É toda prosa De bem com a vida Quando ela passa É uma loucura Que contagia E a galera se ria Paga De solitária Diz que se ama Acha que engana Controla o fogo Se fecha e corre Se alguém descobre Se eu conto fraco Não abre o jogo Me fiz de bobo E amei meu laço Sem embaraço Pra vencer no cansaço Toquei no seu interior Mas ela não se entregou Fiz tudo para conquistar O amor que vi no seu olhar Agora eu descobri Teu segredo Tem medo de amar Tem medo, toquei Tem medo, toquei Fiz tudo para conquistar O amor que vi no seu olhar Agora eu descobri Teu segredo Tem medo de amar Tem medo, tem Trabalhei que ela fica Não faz conta Está na moda Não se incomoda É tão bonita Dentro do samba Chega e agita É toda prosa De bem com a vida Quando ela passa É uma loucura Se contagia E a galera subia! Paga, paga De solitária Diz que se ama A jaquinha Contando fogo Se fecha e corre Se alguém esconde Se eu ponto fraco Não abre o jogo Me fiz de bobo E amei meu laço Sem embaraço Pra vencer no cansaço Toquei no seu interior Mas ela não se entregou Estudo para conquistar O amor que vi no seu olhar Agora eu descobri Teu segredo Tem medo de amar Tem medo, toquei Toquei no seu interior Mas ela não se entregou Estudo para conquistar O amor que vi no seu olhar Agora eu descobri Teu segredo Tem medo de amar Tem medo de amar Tem medo Tem medo de amar Tem medo Tem medo de amar Tem medo Tem medo Tem medo Tem medo Tem medo Obrigado.